Em Brasília, 19 horas. Olá pessoal, 86 anos de Voz do Brasil. Olha que isso é uma grande história, uma história de sucesso. Eu gostaria de começar parabenizando a todos aqueles que trabalham hoje na Voz do Brasil e aqueles que construíram essa história de sucesso ao longo de tantos anos. Olha que quem não lembra da Voz do Brasil? Eu lembro, desde criança, de ouvir a Voz do Brasil, sempre com informações relevantes a respeito do funcionamento do governo, das atividades, muita coisa boa no sentido de desenvolvimento econômico e social do Brasil. E olha, essa história não para por aqui não. Então, parabéns àqueles que estão agora e parabéns pelo futuro que vocês vão criar também. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.